Em Pato Branco, a manifestação começou na segunda-feira com a concentração de caminhoneiros no chamado Trevo da Catane, em troncamento da PR-158 e PR-280. Na tarde desta quarta-feira, as pistas ficaram liberadas para o tráfego de veículos. Os caminhões foram estacionados à margem das rodovias. Ao longo da tarde, centenas de pessoas aderiram ao movimento. O trânsito de veículos ficou lento, mesmo com as pistas liberadas. A Polícia Rodoviária Federal segue atuando em rodovias federais para garantir a segurança e a desobstrução de pontos bloqueados. Aqui em Pato Branco, a região é relativamente mais pacífica. Os manifestantes entendem da necessidade de garantir a liberdade da rodovia, o ir e vir de todas as pessoas. Então, de forma bem eficiente, a gente tem mandado as equipes ao local para justamente conversar com os manifestantes, também garantindo a liberdade de manifestação, porém, sem o bloqueio da rodovia. A Polícia Militar também está com efetivo nas rodovias neste feriado. A atuação é realizada em apoio às Polícias Rodoviária Federal e Estadual. Nós conseguimos liberar várias vias, a maioria delas na área da terceira companhia, onde nós conseguimos ali a liberação do trevo de Chopinzinho, que estava totalmente bloqueado e foi liberado. E as cidades hoje de Coronel Vivida e São João estão sendo em um bloqueio. E a cidade de São Jorge do Oeste, que havia o bloqueio apenas em uma via, também foi totalmente desobstruída. Isso até o presente momento agora foram as últimas informações que eu reuni. Podem acontecer mudanças nesse interim. Aqui no posto do Val, no trevo aqui que dá acesso à cidade de Vitorina, em Pato Branco, nós estamos ainda com um bloqueio, a circulação apenas em uma das vias, mas todos os veículos estão sendo liberados, inclusive caminhões. E nós também tivemos um bloqueio que em alguns momentos estava completo, lá em Clevelândia e também no município de Itapejá, onde a via estava totalmente bloqueada e através da ação das equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual ou Federal, essas vias foram desbloqueadas totalmente e agora estão com trânsito liberado. Itapejá era totalmente liberado, mas ainda Clevelândia parcialmente liberado. O feriado de finados foi marcado também por manifestações em frente ao 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco. Pela manhã, centenas de pessoas se concentraram carregando cartazes que pediam intervenção federal. Em Francisco Beltrão, as manifestações também começaram pela manhã. Centenas de pessoas se reuniram em frente ao 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. À tarde, as manifestações foram realizadas em frente à 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, no município de Palmas. Legenda Adriana Zanotto